Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Eu como eu de vez, seu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Eu como eu de vez, meu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua realidade, me dar outro gosto com essa sua Eu como eu de vez, meu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Eu como eu de vez, seu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Eu como eu de vez, seu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Eu como eu de vez, seu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Eu como eu de vez, meu coração é meu, porque você também vai namorar comigo sim Vá comigo a nós dois não tem, se reclamar cê vai casar também Aô, traga traga! Segura! Aô, traga traga! Segura! Aô, traga traga! Aô, traga traga!